Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Rafael da Butcast e aproveitando que está tudo montado aqui, iluminação, mesa, cenário para fotografar esse canivete, vou fazer um review rápido para vocês dele. Essa aqui foi a última peça que eu desenvolvi na oficina, logo mais eu estou enviando para o cliente, então vamos aproveitar hoje para fazer um review. O que eu vou falar dele? Vou falar um pouquinho sobre os materiais, sobre medida, peso, espessura da lâmina, tipo de acabamento e tal, para vocês terem uma ideia melhor do que é. Vocês estão acompanhando aí meu trabalho pelo Facebook e sabem que eu fiz o canal no YouTube. Esse é o primeiro vídeo que eu faço em review, geralmente eu filmo mostrando a fabricação. O que acontece? Eu comprei uma GoPro para fazer esse tipo de trabalho, deixar filmando lá a oficina, mas eu estou tendo algum tipo de problema que eu não sei o que é, que eu venho perdendo os vídeos. Aí quando eu vou ver já está feito e não tem como refazer a peça e eu acabei perdendo o que eu filmei. Então hoje eu estou gravando até com a outra câmera aqui para a gente ver o que vai sair, como é que vai ficar. É importante que vocês me avisem, se vocês gostarem desse formato para eu poder fazer mais, para eu poder mudar, adequar o formato do canal para vocês. E a gente começar a criar um conteúdo um pouco mais interativo, um pouco mais bacana para vocês assistirem também. A ideia, realmente, é mostrar as peças para vocês, para que vocês tenham uma ideia melhor de como ela é feita, de qual é o tipo de acabamento, qual é a qualidade da peça, porque muitos de vocês compram apenas vendo as fotos, acabam adquirindo as peças que eu fabrico, apenas pelos álbuns de fotos. Então esse aqui é um serviço que eu estou tentando criar para ter um a mais para vocês. Então aí a opinião de vocês é muito importante, eu quero que vocês avisem para mim se estiver legal, se estiver ruim, onde tem que melhorar para ficar bacaninha para vocês poderem ver. Então, esse canivete, cara, ele tem um apelo mais clássico, ele não tem aquele visual moderno, aquela cara tática e tudo mais, ele é um canivete mais clássico, pedido do cliente, inclusive, ele já gosta de um acabamento rústico e foi isso que eu tentei empregar no desenvolvimento dessa peça em especial. Mas ela tem alguns diferenciais que eu acho bacana para vocês darem uma olhada. Um deles é esse pino com essa argola aqui, que nada mais é que uma trava de segurança. O cliente me deu essa ideia, ele veio com um vídeo de referência a um vídeo estrangeiro e ele me mostrou isso daí, a gente achou bacana usar nesse projeto e eu acabei fazendo para ele. Funciona assim, é um pino como se fosse um pino de granada, tem a argolinha aqui e esse pino ele transpassa todo o canivete. Então, ele ultrapassa a primeira tala, a lâmina e a segunda tala e sai aqui do outro lado. É uma coisa bem simples, não é nenhuma tecnologia inovadora, mas o resultado ficou legal e ficou bem prático. Ele impede que a lâmina feche durante o uso. Então, vamos lá, só vamos fechar aqui, vocês podem ver o furinho da lâmina e o pino passa por ela. Vou mostrar um pouquinho a peça para vocês, alguns detalhes da peça. O espaçadorzinho, o alinhamento do canivete, a lâmina ficou bem alinhadinha, bem bacana. A abertura, não tem jogo nenhum lateral, não tem jogo, bom, para cá não tem medo porque é uma fritinha, mas a lâmina é completamente sem jogo, bem firme, bem estruturado, bem robusto. Eu gostei bastante do resultado desse canivete. Vou fechar ele aqui para vocês verem. É muito tranquilo abrir ele com uma mão só, fechar com uma mão só. Ficou muito macio, muito gostoso de usar mesmo. O projeto eu achei que ficou extremamente anatômico. Então, até essa orelhinha aqui, ela ficou num tamanho bacana. Não compromete a trava, se você não quiser usar a trava de segurança, só de apoiar o polegar aqui. Não compromete, não fecha de jeito nenhum. Mas também não ficou muito grande, o que dificultaria levar no bolso. Ou até mesmo abrir e fechar com uma mão só. Então, ele ficou num tamanho bem bacana mesmo. Acho que as dimensões desse canivete ficaram muito boas. Falando em dimensões, deixa eu pegar um paquímetro aqui e vou mostrar para vocês. É, ele fechado. Ele fechado, de ponta a ponta, está com 136 milímetros. A espessura da lâmina, 3.8 milímetros. A espessura da lâmina, 3.8 milímetros. A espessura da lâmina, 7 centímetros e meio. Fazendo aqui, de área útil, né? Então, ficou com 7 centímetros e meio de fio. A largura dele, ele é um pouquinho mais robusto que os outros modelos que eu faço. Esse aqui, ele ficou com 20 milímetros de espessura total. É um canivetinho um pouquinho mais robusto. Bom, falando de construção, tá? Deixa eu tirar essa menininha aqui. Falando da construção do canivete e os materiais utilizados. A lâmina dele é uma lâmina desenvolvida em aço M2. É um aço ferramenta, é um aço carbono, mas é um aço já bem superior aos aços carbonos que a gente usa normalmente no dia a dia. Por quê? O que muda nesse daqui é a composição química. É um aço que... Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas... A composição química total dele. Mas é um aço, assim, que ele tem 4,10, 4,15 de cromo, 5 de molibdênio e 2 de vanádio. Então, é um aço extremamente resistente. Ele aguenta muito bem impacto, segura muito bem a fiação. E tem uma proteção extra ali, a corrosão. Mesmo ele sendo um aço carbono, né? Ele não enferruja fácil. O bacana desse aço é isso. Como é um canivete, ele vai ficar no bolso, vai ter contato com pele, com suor, tudo. A lâmina dele não vai enferrujar tão fácil assim. Aproveitando falar da lâmina, ela tem um acabamento em stonewashed, né? O que que acontece? Isso já protege também. Que é essa pátina cinza. Isso protege também da oxidação. Fora a estética, que eu particularmente gosto bastante, acho que fica bem bonito. Ela tem até uma proteção extra da oxidação. Falando do acabamento ainda, aqui em cima, no dorso da lâmina, ele tem uma corrosão. Essa corrosãozinha aqui foi feita com ácido, um ácido nítrico, dos dois lados, e a pátina no resto da lâmina. Isso aqui é puramente estético, não tem nenhuma função, além da estética. Todo o dorso dele é corroidinho. Nas fotos, acho que vocês vão conseguir ver melhor. A gravação da minha marca, respondendo ao pessoal que vem perguntando aí, eu faço com eletrocorrosão, ou eletroerosão. Não sei qual que é o nome correto aí. A gravação eletroquímica, na verdade. As talas dele, são feitas de ébano, de ébano africano. É uma madeira super densa, bonita, eu gosto bastante do resultado que fica com essa madeira. Porém, seguindo aquela linha de ser uma peça mais rústica, eu não dei aquele acabamento espelhado, nem polido na madeira. Eu parei numa gramatura bacana da lixa ali, pra ele ficar suave, né, o toque, mas também não tá brilhando, ele tá mais foscão, eu achei que ficou legal. os espaçadores aqui são feitos de aço inox, de aço inox 316L. O espaçador central é o mesmo aço da lâmina, o M2. todos os pinos parafusos e eixo e tudo mais dele é tudo feito em inox também, tá, com esse acabamento aqui patinado também ficou bem bacana, puxado pro dourado. vou mostrar pra vocês aqui. Ficou bem legal o resultado. A abertura dele é extremamente suave, bacana, fácil de abrir, é um canivete que ficou macio, ficou bem gostoso mesmo de usar. Gostei muito do resultado dessa peça. E o acabamento também, mesmo sendo um acabamento mais rústico, eu achei que ficou bem bacana. Combinou muito, inclusive, com o design da peça. Vou mostrar pra vocês aqui o estojinho, tá, que eu tô enviando essa peça. Um estojinho de madeira, que eu mesmo fiz lá na oficina. Não é nada muito sofisticado, inclusive segue a mesma linha de acabamento rústico. Não é nada muito requintado não, mas eu achei que ficou um estojinho bacana. Aqui dentro ele tem uma forraçãozinha com a talona que eu uso nas micartas. Então, tá, puxoadinho aqui pra colocar o canivete. O... O paracordzinho aqui, acompanhando a trava de segurança. O paracordzinho com a bedzinha de inox também, no mesmo acabamento das outras peças do canivete. da conserção do canivete. Tem esse acabamentozinho dourado aqui. Ficou bem bacana. A argola também. Toda rosticona, bem esculpida. E a trava de segurança. Bom, pessoal. É isso aí. Fiz um reviewzinho bem rápido mesmo, mostrando pra vocês um pouquinho da peça. É o primeiro vídeo que eu faço conversando com vocês, então, pra mim ainda é novidade também. É difícil, é difícil pra cacete falar com uma câmera, cara. É um negócio bem complicado, mais difícil do que eu imaginava. Então, eu queria pedir pra vocês, inclusive, opinião. Deem a opinião de vocês, deem um feed pra eu saber se vocês estão gostando do conteúdo, se tá bacana, o que vocês gostariam de ver, principalmente. Eu criei esse canal pra vocês, pra mostrar um pouco do meu trabalho, do óleo, pra fazer a minha... a exposição maior dos meus produtos, que é meu ganha-pão. Não tô cometendo crime nenhum. E ao mesmo tempo, pra vocês, pra quem é cliente, saber um pouquinho mais sobre o que tá levando, quem não é cliente ainda, saber um pouquinho mais do meu trabalho, conhecer um pouquinho melhor. E criar uma proximidade também com vocês. No Facebook eu não consigo atender todo mundo rápido, eu não consigo... Eu tento ser o mais rápido possível e não deixo ninguém sem resposta. Mas, é muita gente, eu não consigo bater o papo com vocês como eu gostaria. Através do vídeo, acho que a gente vai estreitar um pouco essa relação aí. Eu vou conseguir criar uma relação um pouquinho mais dinâmica com vocês. Eu acho que é um formato bacana pra gente conversar aí. Espero que vocês tenham gostado da peça, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá aquele joinha, compartilha, ajuda o vídeo a espalhar e a crescer. Se inscreve no canal, que é importante também. E a gente vai retornando isso daí pro próprio canal, pra vocês poderem ter um conteúdo de maior qualidade. Valeu, pessoal. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Até mais.